E aí, popó, os caras tão falando até que eu posso lutar profissionalmente, porque meu soco é muito forte. E aí, ele falou, não, comigo não. Vai ter a luta, vai ter a luta. Fechou. Eu posso até apanhar. Mas eu vou dar um monte de porrada na cara dele, eu vou dar também. Um monte de soco na cara dele, eu vou dar. Vou estourar a cara dele. Ele com o nariz aqui cruzou. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição, temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Comecei a treinar e o minotouro falou, mano, sua direita é uma bomba. Porra. Fomos pesar a minha direita, calcular, chegou a duas toneladas e meia. O meu soco da direita. Mas você nunca treinou boxe? Nunca fiz, só fiz capoeira quando criança. Duas toneladas e meia o soco. Eu não tenho nem ideia, isso é muito? É muito. É muito. Ele falou quanto é a dele? O soco dele era o mais forte até então, do UFC ou do boxe, alguma coisa assim. E eu passei o minotouro. O quê? É. Outra coisa que o pessoal vai falar também, que é mentira. E ele falou, vai falar que é mentira, claro. Vamos falar com o minotouro depois. Isso. E o minotouro falou, mano, eu boto um dinheiro em você numa luta. O quê? O minotouro falou isso. Aí você se animou. Aí eu fui jogar um futebol no final do ano. Fernando Pires, Alexandre Pires, aquela coisa do sal para o contrário. No final do ano lá em Uberlândia. Aí eu falei, dentro do camarim o Popó estava. Eu falei com o Popó. Popó, ele está treinando boxe, né, Naldo? Eu falei, estou. Duas toneladas de soco. Aí ele falou, eu estou vendo o minotouro postando suas coisas. Você também. Que legal. Eu falei, e aí, Popó? Os caras estão falando até que eu posso lutar profissionalmente, porque meu soco é muito forte. E aí, ele falou, não, comigo não. Pegue Bambam. O Bambam quer lutar com ele. Veio no meu programa e chamou ele, né? Bambam é um besta. Pegue Bambam. Que Bambam é um besta? Eu falei, que isso, Popó? Calma aí, cara. O Bambam está... Não, comigo não. Pegue Bambam. Bambam é um trouxa. Bambam é um besta. Bambam fala muita merda. Bambam aí. Bambam é... Rapaz, você pega Bambam e mata. Ele falou. Porra. Aí eu falei... Vamos botar um dinheiro nisso aí, Paquito? Eu pagaria para ver. Uma luta até a morte com o Bambam. Até a morte. Até a morte. Só que aí eu estava num podcast, os caras ligaram. O Igor ligou para o... Para o... Para o Popó. E aí ficou aquela resenha nossa. Lá está o, enfim, resultado. Vamos ter a luta. Vai ter a luta? Vai ter a luta. Fechou. Fight. One. Two. Fight. Mais ou menos um mês, já sabe ou não? Junho. Já? Exactly. Mas você está treinando? Estou treinando. É a maneira que possa. Deixa eu te avisar. Acho que eu vou para o palco até tempo no dia. Ô, rapaz. Faz um desafio na música com ele, cara. Que se for. Eu posso chamar ele para a música. Ah, bom. Mas eu sou um cara de desafio. Se você falou... Eu posso até apanhar. Mas eu vou dar um monte de porrada na cara dele, eu vou dar também. Um monte de soco na cara dele, eu vou dar. Vou estourar a cara dele. Eu vou estourar a cara dele também. Ele com o nariz aqui com sanguinho. Vai. Vai ter sangue. Vai ter uma marca sua lá. Vai ter uma marca minha lá. Eu vou deixar as duas toneladas em beira na cara dele, eu vou deixar. Eu quero estar bem perto. Eu quero a sua. E corre que os ingressos... Eu acho que os ingressos... Acho que a gente vai ter que fazer no Itaquerão. Ô, Itaquerão. Lá no Arena do Corinthians. Lá no Alias. Não, na Arena do Corinthians. Vamos lá, então. E eu... Mas se eu tiver que colocar dinheiro, você não leva mal. Ah, corre. Não, não, não. Eu ligo o microfone dele aí. Não, não. Dinheiro, dinheiro assim. Você quer me esculachar, caralho? Não, não. Você não é do boxe assim. Porra, mas você está querendo me diminuir. Você está me chamando de mentiroso de outra forma. Fechei. Porra. Vou colocar dinheiro em você, hein. Porra. Paquito, a gente só perde dinheiro mesmo nessas paradas. É. Porra. A gente vai postar no futebol só... Olha. Vamos apostar para ganhar, agora. Olha. Olha que eu fiz o hino do Água Santa. E o Água Santa está no final do campeonato. Você apostou no Água Santa? Eu fiz o hino do Água Santa. O hino do Água Santa foi o que fiz. Para. E para. O hino do Água Santa foi o que fiz. Sério? E o Água Santa está onde? Porra, na final. O Água Santa ganhou de dinheiro. Na final. E pronto. Vem de São Paulo. Então... Tudo bem. É o Popó. Rafa. Rafa. O Morango. É o Popó. Morango. E olha lá. Porra. Estava querendo me dar uma... Você não consegue convencer? Colocou na cabeça... Fala, baixinha. Fala. Como quer? Colocou na cabeça. Deixa eu dar uma enxada enquanto ela fala. Vai lá, vai lá, vai lá. Colocou. O tapa que ele deu lá. O que você pensou? Você conhece o cara, velho. Ah, mano. Porque lá ele... Ninguém esperava aquilo. Cara, tem mó essa cara de gente boa e tudo mais. Oi, mano. Você faria o mesmo? Daria um tapão na casa do... Eu acho que daria um soco. Falasse da Moranguinho. Não, ali... Ali ninguém mexe, não. Mano, o tapa foi pouco, então. Ali ninguém mexe. Ali ela é prova disso. Família. E o Brasil inteiro sabe disso. Ali mexeu ali, mexeu no fundo do inferno. Entendeu. Ali o bagulho é sério. Porque é onde eu mais deposito o meu sentimento, sacou? Entendi. A minha verdade tá ali. E eu não posso dizer que o Will... O Will agiu errado. Ele mesmo assumiu que é errado, mas... Por um momento sim. Ah. Por um momento sim. Mas você... Cara, o ser humano, ele é... Gravem isso, por favor. O ser humano, ele é o reflexo das experiências de vida que ele já viveu. Faz sentido. O ser humano é isso. O cara fez um filme com um personagem parecido com aquilo. Ah. É nítido que o cara é louco pra recuperar a família dele. É nítido. É. Que o cara prioriza... Tava num momento difícil pra caramba. Ele prioriza o amor de verdade. Ele prioriza a família. É nítido ver isso. O Will, ele é isso. Cara, nós que viemos da favela, a gente que vem do nada. Vamos dizer assim. O Will é um moleque pobre também nos Estados Unidos, pô. Nos Estados Unidos. Sim. Que chegou ao estrelato. Só que a gente tem a grande potência pro entretenimento como é os Estados Unidos. Mas o cara é isso. E o cara tinha a mãe dos dois filhos dele, da filha e do filho ali. E, mano, o cara tinha... Caralho, é a minha demonstração de amor. Ele entendeu dessa forma. É a minha demonstração de amor. E aí ele... É... Teve o seu momento de... É isso que eu devo fazer. Se ele fez certo, se ele fez errado. Ele nem pensou, né, cara? Foi uma coisa mais de impulso mesmo, né? Mano... Se ele pensasse, ele não fazia. Na real, na real, o cara agiu por amor, né? Ele agiu por amor. E dizem que o amor é cego. É. O cara ficou cego. Assim, ele mesmo reconheceu. Eu também acho que não. Não precisaria. Não é o certo. Ok. Só que, assim, o cara é um puta de um ator, né, mano? Porra, do... Norte-América, não é? Não, é o maior. Não são maiores, né? Zero um. É o meu ídolo no cinema. Mas, assim, eu acho que nós, mano, todos nós. Todos nós. E quem não errou ainda, se prepare. Que uma hora você vai pisar na bola. Porque o certo, o justo, o perfeito, só existe um nesse mundo. Que eu acredito. Que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O resto vai pisar na bola de alguma forma. E ele é a prova disso, que não tem como ser perfeito. Cara bem sucedido, rico, famoso e... Sabe? Quem ainda não diz isso, vai dizizar de alguma forma. E mesmo assim errou, né? Cara, isso é de praxe, sacou? Mas pediu desculpa, viu o que é? Aí você reconhece o erro e segue a vida. Você tem que aprender, porque está no script. Você não vai ser perfeito. Perfeito só existe um. E a ele é a honra e a glória e acabou. É isso, malandro. O cara perfeito que está falando não é você, não. Jesus Cristo. Ah, tá. Pensei que você ia falar naldo. Não, não, não. Eu sou... Jesus, exatamente. Não, eu sou o moleque da Vila do Pinheiro. Eu sou o moleque da Vila do Pinheiro 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 do Pinheiro